Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution, meu nome é Bruno e hoje na nossa aula de O Azul será como integrar o Windows Defender com o O Azul. Para quem não assistiu nossas aulas anteriores, nós vamos precisar fazer os grupos, se você não assistiu, no início dessa playlist tem como você criar, no meu caso aqui já está criado. Para você visualizar seus grupos, você vai lá em Management Groups, então aqui como você pode ver eu tenho um grupo de Linux Server, Linux Workstation, Windows Server, Windows Workstation e o Default que é o padrão. No caso aqui, nessa aula de integração, eu vou integrar o Windows Defender que se encontra nos Desktops e nos Workstation aqui do meu laboratório e para isso nós vamos clicar aqui em Edit. Faz você queira criar um grupo, é só clicar aqui e adicionar um grupo, colocar o nome, salvar e ele já vai criar um grupo aqui. Então, clicando em Editar Grupos aqui, não tem nenhuma configuração, a parte de Agente Config está totalmente em branco e nós vamos fazer a configuração. Para fazer essa configuração, nós vamos aqui colocar uma configuração que eu vou copiar e colar para ficar mais fácil para vocês e eu vou explicar. Vou só arrumar a indentação aqui e pronto, agora está tudo certo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A gente vai fazer uma leitura de um arquivo específico dentro do Windows, então por isso que ele está usando a tag aqui de local file. Então, esse local file, ele está apontando para uma localização que ele está dando um diretório aqui e eu vou mostrar esse diretório para vocês e o formato Event Channel. Para quem não sabe, Event Channel é o formato que faz o tráfego de dados do Windows. Então, quando o Agente do Azul está instalado, ele envia através do Event Channel. Como existe o syslog, como existe o JSON, entre outros formatos que o Azul é compatível. Então, você pode fazer isso em um grupo de forma centralizado, que é o que eu estou fazendo e eu acho mais fácil, ou você pode fazer isso aqui diretamente no Agente. Eu vou mostrar as duas formas, então, essa forma aqui é mais simples. Então, eu vou estar colando esse daqui e vou salvar e está salvo a configuração. E agora eu vou explicar como que funciona esse Location aqui. Então, se você abrir aqui o direcionador de eventos do Windows, então, você abre ele aqui, ele está dando um caminho aqui, como vocês podem ver. Deixa eu abrir um jeito que vocês consigam visualizar. Então, aqui ele está falando que é dentro de Microsoft. Então, já estamos no Microsoft, ele fala que é dentro de Windows. Então, a gente vai abrir aqui, Logs do Windows. Então, dentro dele aqui, vamos entrar dentro de Microsoft. Dentro de Microsoft vai ser dentro de Windows. Dentro de Windows vai ter o Windows Defender. Aperto o W aí, que você já vai lá para o fim. Vamos procurar agora o Windows Defender. E dentro de Windows Defender, ele vai dentro de Operational. Você abre aqui, tem Operational. Então, é isso que você está dizendo para o Windows. Então, além disso aqui ajudar a monitorar o Windows Defender, se você tiver alguma outra aplicação que você tenha no seu ambiente de Windows e você queira monitorar, seja qual seja a pasta aqui que esteja ele. Então, aqui você já deu para entender. Então, quando você coloca um tracinho aqui, você está dizendo que você está mudando de diretório, indo para outro diretório. Quando você tem uma barra, é porque você está entrando dentro daquele diretório que você está indo. Então, como você pode ver, Microsoft, Microsoft, Windows, Windows, Windows Defender. Aí, a gente vai lá para baixo. Chega no Windows Defender. E daí, coloca um barra porque você está entrando dentro dessa pasta e quer pegar uma leitura de um arquivo específico. Se fosse esse arquivo aqui, por exemplo, eu apagaria isso daqui e colocaria WHC. Lembrando aqui, como vocês podem ver, é totalmente case sensitive. Então, respeite todos os nomes aqui, se você for criar, tem que criar. Fazendo isso, eu estou monitorando aqui, onde tem os eventos de alerta do meu Windows Defender aqui. Então, a configuração já está salva. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste. Eu vou tentar pegar um vírus fictício aqui para que ele gere um evento aqui e vamos ver se esse evento vai ser detectado aqui no azul. Você vai aparecer lá dentro de alerta. Então, existe o site ACAR. Quem não conhece, é um site aí que tem como você testar. E dentro dele tem arquivos que eles não são maliciosos a ponto de danificar o seu ambiente, mas é o suficiente para alertar. Então, eu vou abrir aqui. Esse daqui, vou abrir esse daqui, vou abrir o zip. E aí, já disparou aqui, vou abrir mais um aqui. E aqui já foi suficiente para disparar meu Windows Defender aqui. Já falou que tem um vírus aqui. E que eu gostaria de fazer remover, tirar, etc. Então, quando aconteceu isso, se eu sair aqui e voltar, já chegou dois alertas aqui de vírus detectado. Então, vamos lá no azul e vamos dentro de security events. E ele tem que ter chegado esses alertas de vírus aqui. Como você pode ver aqui, chegou o alerta aqui de vírus aqui para mim. Então, se eu abrir ele aqui, você pode ver aqui o nome do meu computador, o IP dele. E ele fala aqui que houve aqui um vírus que foi detectado no computador. Aqui ele mostra onde que estava o arquivo, né? Ele achou malicioso. Ele fala aqui qual que é o produto, foi o Defender. Aí ele tem um motivo, download e anexo. Já fala aqui o nome do arquivo malicioso aqui. Então, ele já detectou. E se eu catar aqui e mandar remover, ele vai remover aqui do meu computador. E vamos ver o outro alerta aqui. Então, ele mostra aqui o link da explicação do vírus malicioso. Ele falou que a origem desse arquivo malicioso veio da internet. Mostra aqui. Foi baixado. Então, com isso, ele dá até uma severidade aqui, ó, grave. O nome do arquivo. Então, aqui você já consegue ter a visualização dos seus alertas. Então, muitas das vezes, as empresas usam o Windows Defender, né? Em vez de estar usando o Kaspersky, um CrowdStrike, um Sophos, ou um Kaspersky, seja o antivírus. O do Windows já é totalmente compatível com o azul. Então, você consegue ver o alerta dentro dele. E agora, para mostrar um outro tipo de configuração, em vez de você estar usando aqui a versão, configuração configurada por grupos, né? Que é a configuração de agente centralizado, nós faríamos isso aqui somente num agente direto. Então, para isso, se você for querer fazer um agente direto, você vai entrar nas configurações. Então, vamos ver aqui arquivos de programa. Dentro de arquivos de programa, OSSEC, vamos abrir aqui. Você poderia abrir já o arquivo direto do OSSEC aqui de configuração. Você pode abrir o agente. Se você abrir o agente, você vem aqui e entra dentro de config. E ele vai abrir aqui o arquivo. Então, o que nós faríamos aqui dentro de onde ele vai ter o local files aqui, a gente colaria ele aqui. Deixa eu só achar o diretório. Está aqui. Então, aqui onde tem o agente e a parte de logs. Então, aqui é onde ele localiza o application, event channels, uso de seguranças. Também está aqui. E aí, você pode colocar em qualquer lugar, você cantaria, colaria aqui, colaria só a indentação. E ele já ficaria aqui. Você salvaria isso daqui, clica em salvar, pegaria aqui e reiniciaria o agente para ele pegar essa nova configuração que você acabou de fazer. Porém, isso daqui tem um contratempo, que é como eu disse, aqui você está fazendo em um único host. E quando você usa a parte de configuração aqui unificada, você faz para todo mundo que esteja dentro desse grupo. Então, se aqui tiver 50 computadores dentro desse grupo, 50 vai receber essa configuração do agente aqui. E assim, já vai conseguir monitorar todo tipo de evento malicioso que o seu antivírus detectar. É uma aula hoje bem rápida, espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de dar um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou desse vídeo e quiser nos ajudar aí, tem a parte para você se tornar membro, assim você fortalece o canal para que ele venha crescer. Também tem um botão de valeu aí, se quiser mandar alguma ajuda para nós, é só apertar no botão de valeu. E eu espero aí que essa aula ajude a você a conseguir monitorar todos os seus antipoints aí. E assim, aumentar sua superfície de detecção aí. E assim, detectar qualquer tipo de atividade maliciosa. Fique com Deus e até a próxima aula. Abraço para todo mundo. Abraço para todo mundo.